A Flavinha mudou meu nome. Antes eu era o Edinho, Edson, agora eu sou o Ed. Conviver com o Ed me fez ter mais tolerância com desorganização e apreciar fazer as coisas de uma forma mais improvisada. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Ricardinho ligou pro Edson. E aí, Edinho, bora pra balada, a gente vai curtir pra caralho! Mas o Destino tinha uma missão pra Ricardinho. Enquanto ele achava que levaria o amigo pra mais uma noite de diversão, sem querer, ele se tomou um instrumento nas mãos de... Deus? Do Destino? Sei lá, um propósito maior. Certa vez eu vi no Facebook uma frase mais ou menos assim. O melhor momento pra se envolver com alguém é quando você aprende a viver sozinho. E é verdade. Quando você é feliz sozinho, você não precisa de outra pessoa pra vir te fazer feliz. É senão que você está pronto pra compartilhar essa alegria. Vamos combinar. Colocar esse peso sobre os ombros de alguém é uma loucura. Economia, PEC das empregadas. Esse foi o primeiro assunto entre eles. Tipo, bem inérgico mesmo. Ricardinho até tentou esdobar a Flavinha. Perguntou pra ela quem era um tal de... David e Ricardo. Mas pra sua surpresa, ela soube responder. Ela disse, sim! Aquele economista das vantagens comparativas. Coitado, pobre Ricardinho. Nesse dia ele ficou de lado mesmo. Isso não vai dar certo. Que isso, Eddie? Vai dar certo sim! Sim! Ixi, isso não vai dar certo. Vai dar certo! É claro que vai dar certo! Afinal de contas, todos aqui já sabem o final dessa história. Não é? Fala, Eddie! Para de enrolar! Gente, ele não esqueceu, tá bom? Ele só tá meio em dúvida. É que ele não quer ser aquele tipo que isso foca, sabe? Flávia, mas é o seguinte. É como diz o William Shakespeare. O fluxo do amor verdadeiro nunca flui suavemente. Afinal de contas, o amor é nunca contentar-se por contente. É cuidar que se ganha e se perde. É ficar perto por vontade. Em outras palavras, eles vão morar juntos. O que é isso? Onde é que eu tô, meu Deus? Bom dia, Eddie! Ela organizada, ele um bagunceiro. Ela metódica, ele afeita ao improviso. Os dois, um diferente do outro. Mas e daí? É como diz o poeta. Do atrito de duas pedras, Tispam paíscas. Das paíscas vem o fogo. E do fogo brota a luz. Você tá grávida? A ficha demorou a cair. Fiquei pensando em todas as despesas e noites mal dormidas. Quer saber? Eu quero é ter cinco filhos, três cachorros e um jabuti. E então, eles viveram felizes para sempre. Peraí, madrinha. A história não acabou ainda, não? Deixa que eu continue daqui pra frente. Mas antes de receber a notícia da Giovanna, eu já estava planejando impedir a Flavinha em casamento. Estava, é? Bom, digamos que eu estava tranquilo. Tão tranquilo que ele me pegou totalmente de surpresa. Ele me pediu em casamento no dia de um almoço na casa de uma amiga. Elas disseram que ele estava super nervoso. Não, nervoso não, né, Flavinha. Eu estava, digamos, um pouco cauteloso. Sei, cauteloso. Bom, e depois disso, a gente decidiu organizar o casamento em tempo recorde. Imagina você ter que convidar tantas pessoas no tempo tão... Ed, o que essa meia está fazendo aqui no chão? Meia suja, meu amor. Tô com vergonha essa cor. Tá massa, pô. Tá massa, pô. E aí? Amor, vou... Magnitos e duas pedras. A X, por favor. Música Música Me, 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 me Show me, come on, put it down on me Down on me Show me, come on, put it down on me I, I, I need I need Show me, show me Transcrição e Legendas Pedro Negri